Bom, essa é a quarta e última música. Tem que ser. Tem que ser. Vocês estão vindo de ver a gente ou vê o Mamute? Dá uma força pra gente então, né? Ah, então tá bom. Vamos tocar a última. Essa última música é instrumental e se chama Sol. 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 Bom, essas são nossas músicas. Obrigado pela presença, hein? Falou.